A historinha de hoje é rolo em O Impasse Samanta Ih, sujou Que sujeito? É o Ricardão, meu namorado Ops Eu pensei que eu fosse seu namorado Claro, você também é Também? Eu também Sempre namorei os dois Eu não sabia Agora sabe Então está tudo esclarecido Nada disso Você acha certo namorar dois rapazes ao mesmo tempo? É que eu tenho um coração muito grande Eu não queria ser injusta com um de vocês Ambos têm muitas qualidades É, querido e qualidades é você Não diga isso É verdade Não se pode enganar as pessoas assim Ela dizia que eu era o máximo Dizia o mesmo pra mim Mas vocês são o máximo Não é justo o que vocês estão fazendo comigo Como vou viver sem vocês? Sozinha A não ser que você se decida por um de nós dois Eu sempre gostei do jeito tímidos do rolo Sempre tão sensível, romântico O jeito máscara e decidido do Ricardão Também me cativa demais O rolo é tão doce Tão carente O Ricardão é sempre seguro E caliente Chega Oi, oi Oi, ele Basta Eu não quero nenhum dos dois Suma já da minha frente É, você gosta de chocolate? Oi, fofinho Demorei Demorei Tino Meu amor Gostou da historinha? Se gostou, deixe o seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Pra receber todas as notificações E muito obrigada por assistir meu vídeo Bye Até a próxima Tchau